Que tal a gente conversar? Eu não tô afim de terminar Eu quero resolver por um pingo nuir Presta atenção em mim Me ame por inteiro ou devolve a minha metade Não tá faltando tempo, tá faltando intensidade É que um abraço sem amor é só aperto É que um beijo sem carinho é só brigar de peixe É que um chamego sem calor é só massagem Um eu te amo da boca pra fora é só uma frase É que um abraço sem amor é só aperto É que um beijo sem carinho é só brigar de peixe É que um chamego sem calor é só massagem Um eu te amo da boca pra fora é só uma frase Me ame por inteiro ou devolve a minha metade Não tá faltando tempo, tá faltando intensidade É que um beijo sem carinho é só brigar de peixe É que um chamego sem calor é só massagem Um eu te amo da boca pra fora é só uma frase É que um abraço sem amor é só aperto É que um beijo sem carinho é só brigar de peixe É que um beijo sem carinho é só brigar de peixe Um eu te amo da boca pra fora é só uma frase Um eu te amo da boca pra fora é só uma frase